Montes Claros, no norte de Minas, decretou o estado de calamidade por causa da falta de UTI para crianças. Eu aciono mais uma vez a repórter Nesh Castro. Nesh, tem uma família da cidade de Montes Claros que estaria denunciando, inclusive, a morte de uma criança por falta de leitos. Atualiza para a gente. Exatamente, Carol. Uma menina de 7 anos morreu, segundo a família, devido à falta de uma vaga em um leito de UTI pediátrico. A Unimontes, que é a responsável administrativa pelo Hospital Universitário Clemente de Faria, informou que a criança chegou em estado grave na unidade, foi levada para a sala vermelha do pronto-socorro, recebeu todo o acompanhamento pediátrico, mas, infelizmente, com a gravidade, foi necessário o pedido de um leito de UTI pediátrico em alguma rede SUS da cidade, da macro região de Montes Claros. Que, inclusive, um laudo chegou a ser feito para que um pedido na Justiça ampliasse esse pedido de leito de UTI pediátrico para fora da cidade, ali para fora da macro região, em algum lugar do estado, mas, infelizmente, a criança não resistiu à gravidade, não conseguiu essa vaga e não resistiu e morreu. Em nota, a Prefeitura de Montes Claros já tinha decretado o estado a situação de emergência em saúde pública em decorrência da falta de leitos e também com aumento significativo, tanto da síndrome dos casos de síndrome respiratória grave em crianças, quanto também da grande quantidade de casos de arboviroses. E que esse decreto vale ali por 60 dias podendo ser prorrogado e traz alguns pontos importantes, Carol. Por exemplo, eles restringem o encaminhamento de pacientes de outros municípios para Montes Claros, eles também transformam a UPA em um hospital de emergência pediátrico e dá autonomia para a Secretaria Municipal de Saúde fazer tanto a alocação quanto o encaminhamento de pacientes, tanto para unidades do próprio convênio do SUS, quanto também para outras áreas conveniadas ali do município de Montes Claros. Já a Secretaria Estadual de Saúde, em nota, informou que não tem como não analisar esse caso juntamente com todo o país que está passando por esse aumento de casos de síndrome respiratória grave em crianças e adolescentes, que já tem planos de ação e estratégias para que essa falta de vaga em leitos de UTI pediátrico seja resolvido o quanto antes e que eles continuam fazendo essa regulação de forma igual e também de forma sem barreiras, funcionando sete dias por semana e 24 horas por dia. Mas é saúde, né, Carol? É vida. Então a gente continua acompanhando o caso para saber se essa falta vai em algum momento liberar. Eu volto com você. Obrigada, Neste, pelas informações. É aquela velha pergunta, né? Por que não ampliar os leitos? Por que não ampliar a capacidade? Por que não convocar mais médicos? Mas a gente continua acompanhando a situação de Montes Claros.